Ah, agora que... Vai! Uh! Vai! Vai! Caralho! Paralara, 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 paralara No paraíso da cidade Andou dizendo por aí que você nunca vai parar pra descansar Você perdeu o paraquete, o parafuso Você vai ter que apertar que você partiu Meu coração em meio Você marcou comigo e me veio Meu paraquedas pra me dar Pra te dar um bom motivo, pra voar Vou te dar um bom motivo Vou te dar meus paraquedas Pra tu parar de guerra Pra tu parar de dor Pra tu parar de medo Pra tu pular de luz Se joga no chão O louca e o seguro do chão Paraquedas O louca e o seguro do chão O louca e o seguro do chão O louca e o seguro do chão E no paraquedas pra te dar um bom motivo Eu meéro com meu chão E no paraquedas pra que dar Pra que dar minhary Obrigado.